Vamos? 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 Essas situações aí, né? Esses vários vídeos que tem na internet, dos caras que eles aparecem, né? Do mesmo jeitinho desse, né? Ele vai com a mãozinha ali e tal, ela toca, ele abre e tem um chocolate, tem alguma coisinha do tipo, né? E elas ficam todas felizes, né? Alegres e tal. Às vezes acontece dela não querer. Eu até tinha visto um vídeo recente que a moça não quis. Aí um cara foi lá, era dois policiais, inclusive. A moça lá, policial, não quis. O cara, o policial foi lá, tocou e ganhou o chocolate, né? Fica aí, guerreiro. Valeu. Por que você acha que a policial não aceitou? Mas, o grande porém dessa história é o seguinte. Uma coisa é, se você tá fazendo isso pra deixar as pessoas alegres, felizes na rua e tal, isso seria até legal se eu fosse considerar esse tipo de vídeo. Porque, no fim, é simplesmente você tá ali, né, tal, pra fazer um agradinho pra todo mundo. Pra todo mundo. Inclusive pra caras. Só que você pode reparar. É sempre, sempre mulher. É o cara querendo. Ou seja, no fim, o recado dos vídeos é, eu tô querendo chamar a atenção do público feminino. Ponto. Tem problema? Não tô dizendo que tem problema, mas tô dizendo que é coisa de gado. Nesse nível, nesse nível desses vídeos, é sim coisa de gado. Uma coisa é você querer, tá? Quero ter acesso e tal. Mas, desse jeito, eu acho bem, assim, né, no fim, é como eu falei. Fica parecendo que é uma coisa virtuosa. Olha, tô querendo deixar as pessoas felizes. Mas, o que você quer, de fato, é, ó, né, aquela coisa. Quer plantar mandioca, né, quer estourar o champanhe, né, como diria o Miguel aí. Então, quando eu vi esse vídeo, aí eu falei, pô, esse vídeo tá sendo sincero. Aí sim, nós temos um exemplo interessante da dinâmica. Porque o cara, a moça vai lá, a maioria já sabe como é que é essas conversinhas, essas historinhas de bater na mãozinha ali. Ela acha que ela vai ganhar um bombonzinho, vai ganhar um chocolate e tal. Aí, quando vê o que é, de fato, ali sim você tem a verdade, né? Ali tá escancarado. Então, eu não sei se é o mesmo cara que faz os dois vídeos. Mas, esse cara que fez esse vídeo aí, esse tá de parabéns. Porque ele tá mostrando, de fato, o que é a real ali da história. Que é, eu achei você interessante, achei você bonita. Quero chamar sua atenção pra gente ir lá fazer um fox, né? Fazer um bola pra mim. Vai lá, vai lá, entendeu? Então, assim, essa é a real dessas histórias, desses vídeos. E por mais que as pessoas saibam, é como eu falei. O problema pra mim é quando uma coisa parece virtuosa, parece fofa, parece muito e não é, tá? Então, esse de exemplo, esse que a gente colocou hoje nesse vídeo. Aí sim, aí realmente, realista, verdadeiro. E que, a maior parte das vezes, a moça deu risada, brincou. Mas é bem improvável que ele conseguiu ter ali acesso a algumas das pretendentes. Bora, né? Ele ainda fala no vídeo ali, né? Bora, vamos, né? Dá risada e tal. Assim, é um tipo de abordagem que, se você quiser fazer aí na vida real e tal, tem que tomar certos cuidados, com toda a certeza do mundo, né? Com toda a certeza. Mas eu prefiro mil vezes esse vídeo do que o outro. Porque no outro, como eu disse, talvez riscos menores de problemas. Porém, o acesso mesmo, com certeza você não vai ter. Porque nesse outro ainda dá pra tentar ali usar algum tipo de argumento virtuoso. Não, eu tô entregando aqui preservativos apenas para o bem maior, pra que as pessoas possam, né, ter mais segurança nas relações. E, de quebra, você ganha ainda uma abordagem aí minimamente ok, vamos dizer assim, né? Ah, eu não quero falar tanto sobre a abordagem, porque senão vai parecer um vídeo pua, né? Mas o que eu achei legal foi justamente isso. Foi justamente que, tipo, o cara ali ali naquele vídeo de exemplo, ele tá realmente falando, mostrando, né? O que o cara quer? O cara quer, né? Relação, ele não quer outra coisa, né? Então, por isso que eu quis trazer esse vídeo de exemplo. Se eu te encontrar o outro lá, se eu já não coloquei, eu coloco o vídeo que eu falei do policial ali e tal, né? Enfim, em todo caso, é isso que eu queria comentar com vocês no vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal